E aí, pessoal, beleza? Bom, se o professor de geografia te perguntar quantos países tem no mundo, você responde o quê? E eu, do meu lado, te digo algo pior. E se você é o professor de geografia e te pergunta em sala de aula, professor, quantos países tem no mundo? O que eu respondo? Bom, eu comecei a dar aula em 91. Em 91, essa resposta era 170 países. Aí, naquele ano, final de 91, em dezembro, acabou a União Soviética. Aí, os 170 já pularam para 184. Aliás, é uma época de criação de muitos países. Você tem a divisão da União Soviética, a divisão da Tchankováquia, a divisão da Yugoslávia, e o número foi subindo. A resposta hoje é uma resposta realmente complexa, não é ficando em cima do mundo. É um caminho fácil falar 193. Olha, o mundo tem, oficialmente, pela ONU, 193 países. Porque a ONU tem lá 193 Estados-nações. Reconhecidos. Só que nessa lista, por exemplo, não está o Vaticano. E aí você pode falar, pô, mas o Vaticano é uma praça, não é para ser. É, mas está lá como Estado Observador. Nessa lista não está a Palestina, que também está lá como Estado Observador. Não está Kosovo, que se declarou independente, que vários países do mundo reconhecem a independência, mas outros, como, por exemplo, o Brasil, não fazem. E a lista já iria para 196. E aí, para a gente não ficar se alongando em quem não está ali na ONU, vamos pensar assim. A ONU fala dos 193, mas esses três observadores, 196. Aliás, não falei Taiwan. Taiwan também não aparece nessa lista. E aí Taiwan, porque tem a ilha de frente para a China, por que não é país? A FIFA, ela tem hoje como Estados-membros 211. E aí já é uma diferença grande, né? 193 ou 196, 197 para 211 é uma diferença grande. Por que há essa diferença tão grande? Pensar assim, o que é um país? O que é um Estado Nacional? O Estado Nacional, ele tem um território relativamente definido, né? Tem as marcas, a sua fronteira definida, tem lá um governo instituído. Muita gente fala que tem a moeda própria. Eu, praticamente, acho que a moeda é um símbolo interessante nacional, mas, imagina, a zona do euro. Tem vários países. Eu tive há uns anos em Montenegro, que é um dos países mais recentes criados. E Montenegro não é da União Europeia e adota o euro como moeda. Então, uma moeda é um símbolo, mas não é exatamente isso. A ideia é de soberania. Parece que se a gente juntar território nacional, se a gente juntar a ideia de soberania, talvez uma percepção nacional, você chegue a país. Eu estou num país. Esse país aqui é São Marino. São Marino é a república mais velha do mundo. E São Marino, para você ter ideia, tem 60 quilômetros quadrados. E repara, sabe aquela lista da ONU que eu falei? Eu comecei lá com os 193? São Marino faz parte. 60 quilômetros, não é que é menor que uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro. É menor que Jacarepaguá. E São Marino não é dos menores, quer dizer, é dos pequenos estados nacionais. Mas é muito maior que Mônaco, por exemplo. Não vou nem comparar com o Vaticano, que é ridiculamente pequeno. Então, na verdade, a lista de países é uma lista muito complexa, porque você tem que contar algumas características nacionais e ainda tem que contar a ideia de reconhecimento ou não. Eu normalmente falo assim, alguém que faça uma viagem para o Caribe e visite, sei lá, Aruba, Curaçal, Martinica, pode imaginar que foi a três países. E oficialmente não foi a nenhum, porque as três áreas são colônias, colônias francesas, colônia holandesa. Por acaso, se o cara for, sei lá, São Vicente, uma ilha que tem autonomia, ele conta com o país. Há casos, no entanto, que são casos muito complicados, muito complicados mesmo. O que eu faço com relação, por exemplo, a Porto Rico? Porto Rico é Estado Nacional? Está lá naquela lista dos países da ONU? Não, não está, porque é um Estado livre, mas é associado aos Estados Unidos. O que eu faço em relação a Hong Kong? Lembra quando eu falei há pouco da história da moeda, da moeda única? Eu tive em Hong Kong também. Hong Kong é curioso, tem lá a moeda, que é o dólar de Hong Kong. Hong Kong tem fronteira bem definida. A gente saiu de Hong Kong para Shenzhen, que é uma cidade chinesa, e ficamos meio que presos na fronteira com problema de visto. E, no entanto, Hong Kong não é um Estado Nacional. Até há um movimento hoje de autonomia ali forte. Então, resumindo a história é, a lista dos países do mundo é bem complexa. Você tem situações de unidades territoriais pequenas, como é São Marino, aqui encravado na Itália. Se você olhar no mapa, está encravado na Itália, com 60 km², que é Estado Nacional, e tem uma Groenlândia com quase 2 milhões de quilômetros, que não é. Ao mesmo tempo, quando você pega, para analisar essa lista, é importante perceber o reconhecimento internacional. Então, o movimento de autonomia de Kosovo levou à independência? Para alguns países sim, para outros não. A Palestina é independente? Vários países, como o Brasil, reconhece a Palestina como Estado independente. Mas uma grande potência que os Estados Unidos não reconhecem. E isso tira muito da força dessa declaração. A minha resposta, quando me pergunto, é em torno de 200 países. E eu cito sempre a lista da ONU, nesse momento, com 192 países, mas pode crescer. E cito esse caso especial da FIFA com 211. Lembrando que o trabalho de geografia pode se agravar nos próximos anos. No início do século XX, eram só 57 Estados Nacionais independentes. Quando houve todo o movimento da Segunda Guerra, redefinição do mapa da Europa, depois descolonização afroasiática, nasceram vários países. E para frente, o que pode acontecer? Pode diminuir o número de países? Sei lá, pode juntar a Coreia, e você teria de dois Estados Nacionais, Coreia do Sul e Coreia do Norte, um só. Mas você pode ter uma série de movimentos de autonomia, Caxemira, que vai ficar independente, há várias etnias. Imagina uma Nigéria, que tem uma série de etnias ali dentro, se ela se fragmenta. E aí a lista vai sair de 193, 195, 200, para, sei lá, 230, 250 Estados Nacionais. É isso, cara. Abraço. Abraço.